Sabe aquele biscoito fácil, rápido de se fazer, que eu usei apenas polvilho azedo e água, muito fácil, é o que eu vou te ensinar hoje Sejam bem-vindos, vocês estão no canal da Maria Confeiteira E se você gostar da minha receita, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificações Assim você não perde nenhuma receitinha que eu postar Olha que receita fácil que você vai poder fazer ainda hoje para o seu chá da tarde Bora aprender Eu tenho aqui 500 ml de água, um copo de 250 ml, faltando um dedinho de óleo 4 ovos inteiros, uma colher de sopa bem cheia de sal e 1 kg, meus amores, de polvilho azedo Você pode usar o polvilho doce também, só que o polvilho azedo deixa uma massa mais cascuda E antes de eu escaldar o polvilho, eu separei metade, coloquei na bacia e reservo E numa vasilha, uma panelinha de alumínio, eu vou colocar a água, o óleo e o sal E vou levar ao fogo para esquentar tudo muito bem e já te mostro E eu prefiro o polvilho azedo, porque ele fica mais sequinho, tá? E agora que esquentou tudo muito bem, vou jogando aqui em cima e vou escaldar esse polvilho Percebam que ele vai ficar nadando aqui nessa água e só depois que eu vou acrescentar o restante do polvilho aos poucos Porque eu não gosto de escaldar todo de uma vez, depois eu venho colocando aos poucos Porque eu acho que adianta muito a minha receita, esfria mais rápido e fica uma delícia Eu sempre deixo faltando um pouquinho aí, porque eu posso errar no final aí da receita, deixar muito mole Então eu venho consertando com aquele restinho que eu guardei Aí eu já fui colocando a minha mão, já tá bem morninho Depois que eu esfarelei aí com a minha mão, eu venho colocando os quatro ovos de uma vez E não tem mistério Vou mexer agora e vou deixar essa massa bem lisinha Vai chegar o momento aí que eu vou ter que colocar as minhas mãos, não tem jeito É uma massa pesada mesmo, viu meus amores? Diferente da primeira que eu ensinei, que é uma massa pingada e mole Vou tirar todo o excesso da minha mão e olha só que massa grossa É assim mesmo Eu tenho um saco de confeitar, mas você na sua casa pode usar o saco aí de arroz, saco de açúcar Tem que ser saco grosso, tá pessoal? Porque é uma massa muito pesada Vou cortar aqui com a tesoura na grossura de um dedo aproximadamente E pra saber se tá no ponto, eu espalho aqui numa colher Eu vejo que ela não espalhou, então é o ponto exato de eu usar Agora pega todas as formas que você tiver na sua casa Porque essa massa, ela rende muito, meus amores E o modelo que você vai fazer é o que você preferir Eu prefiro fazer palitinhos E tô adiantando o vídeo aqui pra não ficar muito longo, tá? Já tô fazendo aqui ondinhas pra fazer uns biscoitos aí bem compridos Que a criançada gosta muito Tem bastante gente aqui na minha casa Eu estou fazendo duas receitas Mas na descrição do vídeo eu vou colocar uma receita pra você, tá? Já completei duas formas e olha o tanto de massa que ainda sobrou E olha a consistência dela Tô fazendo outro modelinho aqui de rosquinhas E você que vai escolher aí o modelo que você quiser fazer E tem bastante massa rendendo por aqui Fiz palitinhos compridos E caso você queira deixar essa massa na geladeira Para usar no dia seguinte É só misturar um pouquinho de água quando você for usar Aqui eu já assei algumas E olha só Elas racham mesmo a parte de cima Eu deixo o fundo bem douradinho Tô assando e estou retirando E tô só te mostrando aqui o processo No forno eu vou colocando o meu dedinho Quando eu vejo que ainda tá mole E não rachou ainda Não tá no ponto Porque não é pão de queijo, tá? Com o restante da massa eu fiz alguns palitinhos Fiz algumas bolinhas Vou terminar de assar todas aqui E já te mostro o resultado final da nossa receita de hoje Que vocês acabaram de aprender E olha que receita linda pra você fazer aí no seu chá da tarde Meus amores Que coisa mais linda E tudo que tem polvilha eu amo Dá uma olhada aqui na parte de dentro Que coisa mais linda Fiz bolinha também Muito parecida com pão de queijo Mas não é, tá? Molinho por dentro Crocante por fora É a receita que eu trouxe hoje para vocês Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo Que Deus abençoe a todos vocês Que estão seguindo aqui O canal da Maria Confeiteira São bolos, doces, salgados para a festa Dicas aqui da minha casa Eu gosto de fazer de tudo um pouco aí Para mostrar para todos vocês E muito obrigada a todos Até mais